Rio de Janeiro poderá ter fundo com recursos para reequipar segurança pública. Construção do autódromo de Deodoro deve gerar 7 mil empregos diretos. E 37 mil mulheres foram ameaçadas no Estado em 2018. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. O dossiê Mulher indica que em 2018, mais de 37 mil mulheres foram ameaçadas e 404 coagidas no Estado do Rio. A violência psicológica foi tema da audiência pública das comissões de trabalho e saúde da Lerge nesta terça-feira. Mesmo sendo considerada invisível e mais difícil de ser identificada, a violência psicológica tem números alarmantes no Estado. De acordo com a Lei Maria da Penha, são exemplos desse tipo de violação, a ameaça, a coação, o isolamento, a chantagem e a ridicularização. No Rio, quase 70% do total de denúncias de ameaça em 2018 foram feitas por mulheres. O dossiê também aponta que 59% das vítimas de violência psicológica tem entre 30 e 59 anos. A deputada Mônica Francisco, presidente da Comissão do Trabalho, afirmou que é preciso conscientizar a população de que a violência psicológica pode ser tão grave quanto a física. É importante que o Estado, que os entes estatais, as instituições do Estado falem cada vez mais, identifiquem, criem mecanismos e ações concretas para que essa violência tenha fim. A gente instituiu um projeto de lei no âmbito da CPI do feminicídio como contribuição do nosso mandato para, coletivamente, apresentando esse projeto que institui o programa no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, de conscientização, de uma campanha de conscientização para tirar a violência emocional da invisibilidade e com ações, programas e ações que venham a ajudar a diminuir o impacto dessa violência. Matilde Alonso, coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Rio, falou que as principais dificuldades para a justiça lidar com os casos de violência são o caráter oculto dos abusos, que torna as violações invisíveis muitas vezes até para a vítima, e a falta de tipificação do crime. Apesar da lei Maria da Penha definir como violência psicológica qualquer conduta recorrente que gere dano emocional e prejudique a autoestima, Matilde lembra que os tipos de dominação ocorrem de forma muito diferentes e a interpretação das denúncias acaba sendo subjetiva. Por isso que eu acho que a divulgação das outras portas é muito importante, como os centros de referência que vão poder atuar, ajudar a mulher a superar esse ciclo, e a própria Defensoria Pública, o NUDEM como núcleo especializado, qualquer núcleo de primeiro atendimento da Defensoria Pública vai poder fazer esse atendimento e encaminhar essa mulher, ajudá-la e orientá-la para superar esse ciclo de violência. O NUDEM funciona aqui na Rua do Ouvidor, 90, quarto andar, ele funciona de segunda a sexta, de 10 às 18 horas. Baixa autoestima, depressão, distúrbios alimentares e do sono, fobias e até intenções suicidas. Essas são algumas das consequências que atingem as mulheres vítimas de violência psicológica. Denise Brasil, psicoanalista, afirmou que mesmo entre os profissionais de saúde mental, há uma dificuldade de prestar o atendimento adequado a essas mulheres. Muitos profissionais psicanalistas são bons profissionais em termos de competência teórica e técnica, mas no que concerne a questão da violência contra a mulher, da violência doméstica, ainda há um desconhecimento dessa complexidade da violência doméstica, desse risco da rede de serviços existentes, que é importante, muito importante, que não se inviabilize essa violência, não desnaturalizando ela. Não é um problema da mulher, né, ela viver uma violência doméstica. Muitos analistas, às vezes, por desconhecimento dessa peculiaridade da questão da violência doméstica, acabam revitimizando a mulher. A construção do autódromo de Deodoro pode gerar 7 mil empregos diretos e 3 mil indiretos na região, afirmou o coordenador de projetos da Secretaria Municipal de Urbanismo, durante a audiência pública da Comissão da Alerje, que vai acompanhar a implantação do autódromo. A comissão debateu a importância da construção do equipamento para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Rio de Janeiro. Durante o encontro, as secretarias municipais de Fazenda e Urbanismo apresentaram propostas de melhorias urbanísticas em 15 bairros situados ao norte da Avenida Brasil. A gente precisa, de alguma maneira, melhorar a região. E, justamente, foi identificado que existe uma centralidade muito forte, que é o bairro da Pavuna, no qual a prefeitura já tem investido alguma coisa, e vimos a oportunidade, justamente, de ter um equipamento esportivo, que seria uma nova âncora. A gente começa a criar situações que valorizam aquela região. Estabelecem novos fluxos de recursos, investimentos. Quem é que não vai querer abrir, por exemplo, um bar ou uma pequena pensão do lado do autódromo? Então, isso vai estimulando que a economia local passe a ter um dinamismo que hoje ela não tem. De acordo com o projeto, a pista do autódromo terá 4,5 km de extensão, com capacidade para receber 80 mil pessoas. O espaço contará com centro médico, pista de kart, arena multiuso com capacidade para 40 mil pessoas e muito mais. O impacto econômico do local é estimado em R$ 2,1 bilhões por ano. Cada dia que passa, cada final de semana, a gente deixa de ter um evento que vai arrecadar para a cidade do Rio de Janeiro. Então, o surgimento do movimento para o autódromo, na verdade, foi exatamente com essa função, de unir todos os apaixonados, todas as pessoas que têm gasolina na veia, como a gente fala, de todas as modalidades, então a gente tem arrancada, kart, stock car, todas as mobilidades, motociclismo, o pessoal da motovelocidade, e nós nos unimos, fizemos o movimento para o autódromo para poder não deixar o assunto morrer. Durante o encontro, o coordenador de estudos ambientais do INEA, Douglas Moraes, garantiu que é possível construir o autódromo na região. Segundo ele, a empresa já apresentou o estudo de impacto ambiental ao Instituto, que solicitou alguns ajustes para continuar com a análise. O início das obras também depende da aprovação do projeto de lei, com previsão para ser votado na próxima semana na Câmara Municipal, que permite a venda de terrenos públicos para um empreendimento imobiliário ao lado do futuro autódromo. Hoje foi um desfecho da outra audiência pública que foi elaborada pela frente parlamentar, no qual foi cobrado esse projeto de lei ser encaminhado para a Câmara Municipal, e foi. E hoje nós tivemos a palavra dos vereadores de ser aprovado semana que vem, onde proporciona e autoriza a PPP, que o equipamento será construído com o dinheiro da empresa, recurso da empresa, não recurso público. E também foi outro desfecho também sobre a maior preocupação, o maior embrólio, sobre o estudo de impacto ambiental que foi apresentado pela empresa junto ao INEA. E hoje o INEA demonstrou que no início do ano que vem já vai estar estabelecendo já todo o parecer técnico para autorizar a segunda licença, que é a licença de instalação. Os parlamentares discutiram nesta terça-feira duas mensagens do governo para a área de segurança. O primeiro cria o Conselho Estadual de Segurança. O outro institui um fundo estadual para reequipar e adquirir materiais para o setor. Acompanhe as votações com a repórter Priscila Leão. Na sessão ordinária, os parlamentares aprovaram o projeto do deputado Carlos Mink, que regulamenta a concessão de bolsas para alunos do ensino superior. Estão previstas a bolsa permanência, bolsa de extensão, de estágio, de monitoria e de iniciação científica. O texto também diz que será possível acumular mais de um benefício que devem ser pagos mensalmente e não podem ter valor menor do que as bolsas de fomento à pesquisa das agências oficiais. A matéria segue para a análise do governador. Lá atrás, eu aprovei uma lei garantindo bolsa para os cotistas por todo o período. Mas houve interpretações que eles ganhando essa bolsa, que era, por exemplo, para comprar um livro de medicina, um livro de direito, que é caríssimo, que eles não podiam ter uma de apoio à pesquisa, de apoio à docência. Eu resolvi fazer uma disciplinando esse acúmulo, que são funções diferentes. Houve emendas, a Dani Monteiro, do Valdeck, aperfeiçoaram, inclusive com valores compatíveis com as bolsas federais. O objetivo é estimular o estudante a desempenhar várias funções. Também aprovada a mensagem do governo que cria o Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, o CONSPERJ. A ideia é propor diretrizes para a política de segurança a partir do acompanhamento das condições de trabalho nas instituições da área, da velocidade na apuração de denúncias e da percepção de confiança e aceitação da comunidade atendida. 14 membros vão compor o Conselho. Além dos secretários das Polícias Civil e Militar e da Defesa Civil, farão parte do grupo representantes da Defensoria Pública, do Tribunal de Justiça, Ministério Público do Estado, Ordem dos Advogados do Brasil, Polícias Rodoviária e Federal, Guarda Civil, instituições da sociedade civil e de profissionais de segurança. Os integrantes terão mandato de dois anos e poderão ser reconduzidos por mais dois. O texto segue para a sanção ao veto do governador. Seria muito bom que o governo tivesse o seu olhar voltado para o investimento em tecnologia, investimento na inteligência, investimento na área da saúde desses servidores. Nós tivemos aqui uma audiência pública que mostra o quanto os agentes da segurança pública estão fragilizados tanto na saúde física como na saúde mental. Acho que ter um bom investimento na área da polícia técnica, da polícia criminal, do laboratório de identificação genética, do laboratório de lavagem de dinheiro, eu acho que são medidas que vão qualificar as ações da segurança que, por via de consequência, vão trazer eficiência à política pública. O governo também quer criar o Fundo Estadual de Segurança Pública. O objetivo é investir na modernização com aquisição de bens de consumo que possam ajudar na prevenção e no combate à violência. A verba deve ter origem na venda de bens móveis e recursos transferidos pela União, ou vindos do orçamento do Estado, além de recursos provenientes de juros e rendimentos de aplicações financeiras. O montante não poderá ser usado com despesas de pessoal. Um conselho composto pelo secretário da Casa Civil e dos secretários das Polícias Civil e Militar vai administrar o fundo. Com a mensagem aprovada, a lei que criou o Fundo Especial da Secretaria de Estado de Segurança Pública será revogada e o saldo será transferido para o Tesouro do Estado e para o novo fundo. A proposta aprovada segue para a sanção do governador. Nós tivemos a oportunidade de realizar este ano uma audiência pública para tratar do Plano Estadual de Segurança Pública. Nessa audiência compareceu uma representação da Secretaria Nacional de Segurança Pública. e nos foi alertado da necessidade da criação do conselho, que seria o conselho de administração e o conselho gestor, e também de um novo fundo, que não é o FISED, o fundo criado no governo passado. É um fundo que vai permitir, por exemplo, com que o governo federal, ao repassar a verba para o governo estadual, crie esse fundo a fundo, a remessa imediata da verba. A administração pública estadual pode ser proibida de conceder homenagens a pessoas condenadas em segunda instância por atos de improbidade administrativa ou crime de corrupção. O projeto do ex-deputado Wagner Montes foi aprovado e segue agora para a sanção ao veto do governador. As contas de água da CEDAI podem passar a vir com a frase O Rio Paraíba do Sul é a principal fonte de água que consumimos no nosso estado. A ideia do ex-deputado Nelson Gonçalves é conscientizar a população para a importância de defender e preservar o manancial. A matéria recebeu uma emenda. Aprovada em primeira discussão a proposta do ex-deputado Atila Nunes, que autoriza o governo a instalar uma subsede da UERJ em Belforrocho, além de polos ao campo e avançados em Queimados, Mesquita, São João de Mineti, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Magé, Nilópolis, Paracambi e Seropédica. O objetivo é atender com cursos de graduação e pós-graduação toda a Baixada Fluminense. Idosos e pessoas com deficiência que estejam impossibilitados de irem até postos de saúde para serem vacinados podem ter o direito de fazerem a vacinação em casa. O projeto do ex-deputado Bernardo Rossi recebeu oito emendas e retorna às comissões técnicas. Armas de fogo e munições apreendidas em operações realizadas pelas polícias civil e militar podem ser encaminhadas após decisão do juiz competente e requerimento ao comando do Exército para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública do Estado. O armamento que for incorporado ao patrimônio das polícias deve passar por inspeção e ser utilizado preferencialmente para treinamento, capacitação e reciclagem dos agentes. A matéria aprovada retorna mais uma vez para ser analisada em plenário. O Rio de Janeiro pode ter uma semana dedicada ao combate e à prevenção à violência obstétrica. O projeto do deputado Márcio Canella prevê a divulgação de informações para a população e os profissionais de saúde. O projeto aprovado segue agora para mais uma votação em plenário. E o deputado doutor Serginho quer autorizar o tratamento de pacientes com fibromialgia fora do domicílio interestadual. Desta forma, quando esgotados os meios de tratamento na rede do SUS, no município onde reside o paciente, ele poderá ser levado a outro local com despesas pagas pelo governo para dar continuidade ao tratamento. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Elas e seus familiares sofrem bastante, não só com os efeitos da doença da fibromialgia, mas também com as dificuldades para o tratamento dela nos municípios que não a têm. Então, é um projeto de lei que a gente fica feliz dos deputados, a unanimidade aprovarem em primeira discussão. Certamente trará benefício a inúmeras pessoas. E a gente traz à discussão, inclusive, uma doença que é pouco discutida e pouco conhecida. O deputado Valdeci da Saúde quer incluir o metrô na lei que determina a colocação de compartimento de bagagem nos vagões. Atualmente, essa regra vale apenas para trens. O projeto foi aprovado e segue agora para análise do governador. Pacientes com identidade desconhecida que tenham dado entrada na rede pública ou privada de saúde, inconscientes ou desacompanhados, devem ter suas fotos exibidas nos sites oficiais das unidades na internet. Os hospitais devem colocar junto à foto informações como a cor, a altura, peso, traços característicos e idade aparente, além do endereço e telefone do hospital para que as famílias possam entrar em contato. A proposta da deputada Lucinha recebeu três emendas e retorna a pauta para outra votação. A família fica desesperada, não sabe o que encontrar e como fazer para que as pessoas possam ter acesso? É fotografar essas pessoas na emergência, com as características, com a foto e colocar isso e divulgar através do site para que a família possa entrar em contato. Então foi uma forma que nós queremos de dar uma oportunidade àquelas famílias que ficam desesperadas, não conseguem encontrar, ficam rodando os hospitais através desse, vamos dizer, desse programa que vai ser criado com as fotos dessas pessoas que chegam no hospital, já desacordados, está de coma ou de acidente de carro. Então, por isso é a importância do projeto. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho